Princesa, a deusa da minha poesia, ternura da minha alegria, nos meus sonhos quero te ver Olha que alegria estar aqui com você, viu amado Batista? Muito bom, as pessoas já estão enlouquecidas aqui pelo seu show. Amado, você que canta há mais de 40 anos, eu acho que a gente nem consegue imaginar você em outra profissão, mas se você não fosse cantor, o que você gostaria de ter sido? Eu não sei não, eu sempre quis ser cantor, mas seria alguma profissão para ajudar as pessoas, talvez médico, alguma coisa assim que pudesse ajudar a humanidade. Amado, deixa eu te perguntar uma coisa, você sempre foi assim, galã, né? As mulheres sempre ficaram loucas por você, isso já mexeu com o seu ego ou mexe hoje? Não, eu não acho nada disso, mas eu fico feliz, é claro, saber que as pessoas gostam de mim, né? E é muito bom isso. Deve ter alguma história de bastidor assim, engraçado, com fã, né? Ah, tem várias, várias, várias. Conta uma assim que você lembra que te marcou. Pode ser que caia alguém em cima do Zé Tossa aqui, ó. Já caiu na minha cabeça, já. Uma fã? É. Como é que foi isso? Cuidado, pode cair aí. Amado, deixa eu te perguntar aqui. Tem uma história, não sei se é verdade, quero que você conte para a gente agora, de que você é vizinho do Leonardo. Eu queria saber se é verdade que você é mesmo vizinho do Leonardo e se existe uma amizade entre vocês dois, que tipo de relação que vocês têm? Aliás, ele que é meu vizinho, porque eu mudei para lá primeiro. E ele veio e arranchou do lado da minha casa lá. Então a gente é amigo há muito tempo, desde antes de ele ser de sucesso, o Leonardo e o Leonardo, a gente é amigos. E continuamos amigos até hoje. E onde é que vocês moram hoje? A gente mora em Goiânia. Amado, eu queria saber, você canta sobre amor? Alguma das suas músicas é para alguém, é dedicada a alguém especial? Conta uma história verdadeira. Porém, ninguém faz música boa sem motivo. E todas as músicas que são sucesso, eu vou ter certeza que tem motivo. E as minhas também tem. Não dá para ficar dizendo quem é ou deixar de ser, mas tem motivo para fazer a música e normalmente quando tem um grande motivo, elas são ótimas. E é verdade que quando a pessoa está sofrendo, ela compõe melhor? Com certeza. Saem palavras que você nem imaginava que sairia no estado normal. Passou agora, né? O dia dos namorados. Como que está o coração nesse momento? Está solteiro? Está com alguém? Como é que está? Está bem, está feliz. Estou ótimo, por enquanto. Está ótimo. Está feliz? Coisa boa. Queria finalizar aqui com um beijo especial para o nosso público da Record e uma música também da sua preferência. Obrigado a todos vocês, princesas e príncipes. Vamos nos divertir, que a gente vem encalhado, vamos nos encalhar aí, não é? E quando esta chance chegar, eu vou me apostar no seu coração. Nesta hora nem quero pensar, só quero tocar o seu corpo com as mãos.